A boa notícia para os motos taxistas, a isenção, Nancy, do IPI para aquisição de motos parece que pode ser aprovada. É mais ou menos nos mesmos moldes do desconto que tem para taxistas, não é isso? Exato. Madalena, a Câmara analisa o projeto do deputado Ricardo Izar, que é do PV de São Paulo, que isenta o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, das motocicletas de fabricação nacional adquiridas para transporte autônomo de passageiro, o conhecido serviço de mototáxi. Segundo o autor, o objetivo da proposta é conceder aos mototaxistas um benefício já usufruído pelos taxistas em geral. Além de representar um serviço de acesso mais econômico para milhões de cidadãos que necessitam se deslocar, o mototaxi permite maior rapidez no transporte urbano e propicia a criação de milhares de empregos, é o argumento do deputado. Pela proposta, a isenção somente poderá ser utilizada uma vez por um período de dois anos e a motocicleta só poderá ser vendida no período de dois anos e as pessoas que satisfaçam também aos mesmos requisitos previstos para a compra do veículo com isenção. Está aí, portanto, agora que tenha uma fiscalização efetiva, porque o benefício tem que atingir os mototaxistas, o profissional do setor e não algumas pessoas que vão fraudar o sistema e, lógico, se beneficiar com isso. Porque o táxi montou um sistema tão bem montado que não tem ninguém fraudando, né? É, antigamente era comum a gente ver, né, supostos taxistas, né, pessoas que faziam frete a cada seis meses ali, uma lotação e usavam realmente um veículo com os benefícios oferecidos aos taxistas. Hoje a gente percebe que... A fiscalização se intensificou e acabou com essa mamata, né?